A medida que as células do nosso corpo desempenham o seu metabolismo, consumindo oxigênio e nutrientes, elas produzem gás carbônico e resíduos. O gás carbônico, conforme nós já vimos, ele é eliminado pelo sistema respiratório. Mas os resíduos, íons e resíduos nitrogenados derivados das nossas proteínas, os nossos aminoácidos, que são a amônia, o ácido úrico e a ureia, estes eles são conduzidos pelo nosso sangue. E pelo nosso sangue eles são conduzidos até os nossos rins. Lá nos nossos rins ocorre a filtração do nosso sangue e estes resíduos são absorvidos pelos nossos rins e dali é formada a nossa urina, que é armazenada temporariamente na nossa bexiga e posteriormente eliminada do nosso corpo. Mas esta, meus alunos, é apenas uma das funções dos nossos rins. Eles são responsáveis pela regulação da quantidade de íons no nosso sangue. Os íons sódio, potássio, cloro, cálcio e fósforo, eles também são responsáveis pelo volume e pressão do nosso sangue. O volume porque os nossos rins podem absorver uma maior quantidade de água, tornando a nossa urina mais diluída, ou absorver uma menor quantidade de água, tornando a nossa urina mais concentrada. E também eles podem controlar a quantidade de íons bicarbonato presentes no sangue e isso, consequentemente, está ligado à nossa pressão arterial, conforme nós já vimos no sistema circulatório. E os nossos rins também, eles são responsáveis pela produção de alguns hormônios, como o calcitriol, que é uma forma ativa da vitamina D, e a eritropoetina, que é um hormônio que estimula a produção de eritrócitos, que são os nossos glóbulos vermelhos, as nossas hemácias, lá na nossa medula. É um mecanismo bem interessante. Os nossos rins, eles detectam se a quantidade dos nossos glóbulos vermelhos, das nossas hemácias, está abaixo de um certo nível, e se estiver abaixo, eles vão produzir um hormônio sinalizador, que chegando à medula óssea, estimulará as células chamadas de eritroblastos a produzirem novos eritrócitos, que são as nossas hemácias, nossos glóbulos vermelhos. Uma curiosidade é que, apesar de cada rin possuir aproximadamente 11 centímetros de tamanho no indivíduo adulto, cada um deles é responsável por filtrar de 1,2 a 1,3 litros de sangue por minuto, fazendo com que nós produzamos de 500 ml a 2 litros de urina por dia, dependendo, é claro, da quantidade de água ingerida pelo indivíduo. Outra curiosidade é que a coloração amarela da nossa urina, ela se deve à bilirrubina, que é uma substância proveniente das hemácias, essas células velhas, que são destruídas no nosso fígado e no nosso baço. E essa bilirrubina, ela é armazenada na nossa bilie, por isso o nome, e ela é convertida numa substância chamada urobilinogênio, posteriormente, e é liberada do nosso intestino delgado. Lá no intestino delgado, ela é convertida em urobilina, que, consequentemente, confere a coloração amarela à nossa urina. E agora, vamos ver com mais detalhes a anatomia e a fisiologia do sistema urinário. Nesta primeira animação, vemos a anatomia geral do sistema urinário. As artérias renais trazem o sangue, que é oxigenado, até nossos rins, o qual é filtrado e retorna pelas veias renais, desembocando na veia cava inferior, que leva o sangue até o coração, conforme já vimos no sistema circulatório. O líquido filtrado desce pelos uretérios, que são os canais que conectam os rins à bexiga, e a urina permanece armazenada nesta, até que ocorra o ato de expulsão da mesma pelo canal que a conduz ao meio externo, que é a uretra. A bexiga é uma bolsa muscular, com aproximadamente 700 ml de capacidade. No homem, ela se localiza à frente do reto, na mulher, entre o útero e o reto. Nesta imagem, vemos a secção de um rim, mostrando à esquerda que cada arteríola se dirige a uma pequena estrutura chamada néfron. Existe cerca de um milhão de néfrons em cada rim. Cada néfron possui no mínimo um glomérulo, que é a unidade filtradora, formado por um novelo de capilares envolvido por uma cápsula renal, que é a extremidade dilatada do túbulo renal. Os túbulos coletores, que recebem o líquido filtrado, e ductos coletores, que conduzem o filtrado até a pelve renal, que se conecta ao ureter. Os rins são revestidos externamente por um tecido resistente, a cápsula, e internamente possuem duas partes, o córtex, que é a região externa, onde se concentram os glomérulos e parte dos túbulos, e a medula, onde encontram-se o restante dos túbulos, os quais se unem, formando os ductos coletores. Nesta animação, vemos que os túbulos subdividem-se em proximal, ou seja, que se encontra próximo ao glomérulo, alça néfrica, que fica mergulhada na medula, e distal, que se encontra próximo ao ducto coletor. Abaixo, no detalhe do glomérulo, o sangue chega pela arteríola aferente, é forçado contra as paredes dos capilares, liberando seus respectivos resíduos, e retorna pela arteríola eferente. À direita, vemos que o filtrado sai do glomérulo, seguindo pelos túbulos, que se reúnem no ducto coletor. Perceba que os túbulos contorcidos estão intimamente relacionados aos capilares sanguíneos, pois algumas substâncias filtradas retornam ao sangue, conforme a necessidade pelo organismo. Nesta animação, vemos um esquema geral do néfron, cuja formação da urina ocorre em três processos, a filtração, a reabsorção e a secreção. Na filtração, a pressão do sangue expulsa do glomérulo para a cápsula, conforme vemos alguns exemplos. O íon magnésio, aminoácidos representados ali pela letra A, íon potássio, água, íon cálcio, íon sódio. Importante frisar que os elementos figurados do sangue e as grandes proteínas do plasma não passam para a cápsula. O líquido formado nessa etapa é chamado filtrado glomerular. A segunda etapa, chamada de reabsorção, ocorre ao longo dos túbulos. Por meio da rede de capilares que o envolve, a água e as substâncias importantes que tinham sido filtradas são reabsorvidas, voltando para o sangue que retornará pela veia renal. Ao receber de volta essas substâncias, o sangue fica mais concentrado que o líquido do túbulo. E cerca de 80 a 85% da água também é reabsorvida na alça néfrica, mas agora por osmose. No túbulo contorcido distal, ocorre a reabsorção ativa de sais e de água, se o organismo necessitar. Na terceira etapa, a secreção tubular, as células do túbulo controlam a taxa de potássio no sangue, retirando os íons K⁺ deste e ajudam a manter constante o seu pH em torno de 7,4, removendo íons H⁺ ácidos do sangue, conforme mostra a animação, ou reabsorvendo íons bicarbonato, que são básicos do filtrado. Ao final, forma-se a urina, com a composição média descrita no slide, cerca de 95% de água, 2% de ureia, 1% de cloreto de sódio e 2% de outros sais e produtos nitrogenados, como o ácido úrico, a amônia, etc. A quantidade de água reabsorvida pelos túbulos pode variar dependendo da quantidade total de água do corpo. Imagine que em dias quentes, quando se perde muita água pelo suor, as células de uma região do encéfalo chamada hipotálamo produzem o hormônio antidiurético, o ADH, que é armazenado e lançado no sangue pela hipófise. Recomendamos que você veja também nosso vídeo sobre sistema endócrino. Quando a pressão osmótica do sangue aumenta, por causa da diminuição de água, esse hormônio faz com que os túbulos e o ducto coletor absorvam água, podendo restar apenas 500 ml dos 180 litros de água que passaram pelos rins em um dia. Dessa forma, a urina é produzida em menor quantidade e se torna mais concentrada, portanto, mais escura. De forma contrária, quando se ingere muita água, a produção de ADH fica inibida e a permeabilidade do túbulo e a reabsorção de água diminuem. Assim, a urina fica mais diluída, ou seja, mais clara e abundante. Importante lembrar que a ingestão de álcool e cafeína inibem a liberação do ADH, aumentando a produção de urina. Outro hormônio, chamado aldosterona, já citado na aula sobre o sistema endócrino, produzido pelas glândulas supra-renais, aumenta a reabsorção de sódio quando a concentração desse íon diminui no sangue, o que faz aumentar a reabsorção de água por osmose. Então é isso, espero que você tenha compreendido a anatomia geral do sistema urinário e um pouco da sua fisiologia. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!